Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu levo na minha necessaire básica do dia a dia Então é uma necessaire assim que eu levo pra qualquer lugar, quando eu preciso Uma make assim básica, coisas básicas, itens básicas pra fazer uma make Mas antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um beijo pra Alanis e pra Heloísa e pra Sibeli e pra todo mundo aí Que elas são de Itajaí, de Santa Catarina A Alanis é muito querida, né? Ela é filha da prima do meu namorado Então ela falou que é muito minha fã, o Guilherme prometeu que eu ia mandar um beijo pra ela Então um beijo pra você, pra Heloísa, pra Sibeli, pra todo mundo, tá bom? E já aproveitando isso, deixa aqui nos comentários, todo mundo que me pede beijo Escreve aqui nos comentários que no próximo vídeo, assim que eu gravar, eu vou mandar pra vocês Eu não consigo mandar beijo pra todo mundo em todos os vídeos Então eu sempre vou separar um vídeo pra mandar beijo pra vocês E às vezes vocês mandam pedido de beijo em vários vídeos e eu não consigo anotar Nem sempre eu tô com papel, com celular pra anotar o pedido de beijo de vocês Então deixa aqui nos comentários que se você pedir, eu vou mandar Mas só vou mandar pra aquelas pessoas que assistirem o vídeo até o final Que não comentar somente assim Manda beijo, manda beijo Comente alguma coisa relacionada ao vídeo, alguma coisa relacionada ao conteúdo do vídeo Que com certeza eu vou mandar beijo pra vocês, tá bom? E se tiver muita gente, eu vou separar os 20 primeiros comentários aí Pra mandar beijo no próximo vídeo, senão vai ficar muita gente, tá bom? Então é isso, se você quer conferir tudo que eu levo nessa necessaire aqui É só continuar assistindo o vídeo e vim comigo Bom, essa necessaire aqui eu ganhei num amigo secreto Amigo assim, lá da igreja Das mulheres de fim de ano A gente sempre faz um amigo na hora lá Um amigo secreto, uma amiga oculta E eu recebi da Cássia Então essa necessairezinha assim é um tamanho bacana Ela não é nem muito grande, nem muito pequena Então, aqui normalmente quando eu vou pra algum lugar Eu não preciso levar muita coisa Só preciso levar maquiagem básica Eu levo aqui Ela é de corinho E tem essa estampa aqui, super bonitinha E esse pingente Eu não sei dizer pra vocês onde vocês encontram Porque eu ganhei Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês tudo O que eu levo aqui Não vou por nenhuma ordem O que aparecer aqui eu pego, tá? A primeira coisa que eu levo é sempre o meu protetor solar Esse aqui é o da Vichy Tem resenha dele lá no blog Eu vou deixar linkada aqui em cima Pra vocês conferirem O card com o post lá no blog E vou deixar o post aqui embaixo também Mais detalhes O meu já tá acabando Eu amo esse protetor solar Então eu sempre levo ele na necessaire, né? Pra antes de começar a maquiagem Proteger a pele Então eu passo o protetor solar E esse aqui é no fator 30 A outra coisinha também de pele que tem aqui É o hidratante da Katarina Hill Que ele é bem pequenininho Então ele cabe em qualquer lugar Cabe em necessaire E o meu também tá acabando Esse aqui é emulsão hidratante Então ele é bem pequenininho Antes de passar o protetor solar E antes da maquiagem Eu também passo pra hidratar a pele E ele não deixa a pele oleosa, sabe? Então pra quem tem pele oleosa É bem legal E ele vende desse tamanho assim também Se não me engano no próprio site Eles vendem assim o hidratante E o demaquilante também E eu gosto bastante Ele serve assim pra várias horas Levo também Uma manteiga de cacau Ou um hidratante labial Essa aqui é uma manteiga de cacau Da Safira Que já tá bem no finzinho Porque eu uso muito Principalmente agora no inverno Que os lábios ficam bem ressecados Eu tava usando bastante Então por isso que tá bem Assim no final Então eu sempre levo na necessaire Na bolsa E já até saiu aqui As coisinhas da marca, ó Mas é da Safira Então é sempre bom, gente Levar um hidratante Que aí quando você não tá fazendo nada Você pega, passa É sempre bom se você for usar um Batomate, enfim De pele eu não levo base Porque essa é uma necessaire básica Pro dia a dia Então no dia a dia eu não uso base Eu uso corretivo Então eu separei aqui O Skin Cover Matte Da Bella Femme Que ele é super baratinho Também tem vídeo dele aqui no canal Vou deixar linkado aqui Clica aqui pra vocês conferirem no card Vou deixar passando aí Então é esse aqui Ele tem 4,5ml E ele é bem prático Porque ele tem aquele pincelzinho de gloss Então onde eu tiver Eu vou Passo aqui Tranquilinho Espalho Ou com o dedo Ou com a esponjinha E ele é Não é nem muito claro E nem exatamente De toda a minha pele Então ele cobre E já ilumina um pouquinho Assim abaixo dos olhos Que ultimamente eu tô com bastante olheira também Voltou às aulas, né Então eu voltei a acordar muito cedo Então é isso, gente Eu levo esse aqui E o meu é na cor Beige claro 01 Então de pele eu levo isso E também levo um pó O meu é o pó da Ruby Rose Que tipo Já tá bem no final Tô raspando Esse aqui E o meu é na cor Natural claro Da Ruby Rose Eu amo esse pó Ele tem um espelhinho aqui embaixo também, ó Tem um espelhinho E uma esponjinha Então às vezes eu nem levo espelho Eu uso espelho do pó E também Eu não sei se tem aqui no necessário Porque às vezes eu tiro Ó É esse pó Tá vendo que praticamente não tem nada Só tem um fundinho aqui Aparecendo Tá nas bordas do pó Preciso comprar outro Mas eu amo esse pó Ele é bem fininho E ele dá uma cobertura na medida certa Sabe? Então ele lembra muito o pó da Vult Só que é mais barato Então eu amo o pó da Vult Amo esse aqui É super macio Dá uma cobertura legal E não deixa aquele aspecto grosseiro de pó Sabe? Nossa, ela passou pó Não Ele é bem legal Então eu já uso ele pra secar o corretivo Selar o corretivo, na verdade Depois que eu passo E aí eu aplico com essa esponjinha Que essa esponjinha aqui tá bem sujinha no caso também Tá manchada Então como ela é pequenininha Eu levo na bolsa Eu levo na necessaire Que aí eu venho dando batidinhas no corretivo E também pego Passo no pó E dou batidinhas aqui onde eu passei corretivo E é super fácil Super funcional Pra mim serve muito Mas já tá acabando Ah Às vezes eu deixo o pincel assim Pra pentear a sobrancelha Então esse aqui de escovinho Ó O meu tá até bem sujinho Eu tenho que lavar meus pincéis Então eu deixo aqui Pra pentear a sobrancelha Então é sempre bom Mas se não tem também Eu uso pente normal Enfim, onde eu tiver, né Então eu sempre levo esse pincel Só levo ele de pincel Máscara de cílios A que tá aqui é a Super Lashes Da Vult Que eu amo Esse rimo, gente Esse rimo é muito bom Ele dá uma super alongada Sem mais nada Então como eu não levo sombra Não levo nada pra passar nos olhos No dia a dia Eu uso bastante máscara de cílios Que aí eu passo bastante Nos cílios de cima E passo também nos cílios inferiores E eu fico já com o olhar aberto Fico com o olhar marcante E os cílios bem grandão Então eu acho que não precisa Passar sombra assim no dia a dia Eu não gosto, tá Particularmente Então essa aqui é a Super Lash da Vult Mas depende Às vezes eu levo a da Belle Angel Que eu também já fiz vídeo pra vocês Levo aquela da Le Brousse Que é a amarelinha também Depende muito do dia E assim Do que eu tô montando Na hora necessaire E por fim Eu levo o batom O batom que tá aqui Que é o que eu usei ontem No caso Ele é o da Vult Ele é na cor 76 Que ele é lindo, ó É um vermelhinho Meio rosa, sabe? Não sei Ele é lindo essa cor, ó Vou passar aqui pra vocês verem E eu usei ele ontem Por isso que ele tá Ó como é super pigmentado Por isso que ele tá aqui na Necessaire Então O batom, gente Vai também de dia Às vezes tem mais de um batom Esse aqui tem acabamento cremoso Porque agora no inverno, né? Eu tô usando um pouquinho mais Esse acabamento cremoso Pra ainda hidratar os lábios Mas ele é um cremoso confortável Não é aquele que fica grudando Fica melado Que vai passar o cabelo E vai grudar tudo Não Ele é super confortável Tem uma cobertura excelente É super pigmentado Vale super a pena Mas às vezes também tem um batom líquido mate Da Vult Da Dylos Enfim, de qualquer marca que eu tiver aqui Eu acho que é isso Que tem na minha Necessaire Ó, já pus tudo aqui Coube tudo aqui, ó Certinho Tá tudo aqui dentro E é isso que eu levo Às vezes eu ponho essa Necessaire Na mochila da faculdade Na bolsa Sei lá, de algum lugar Que eu vou Que eu preciso E não preciso usar muita maquiagem E é isso que eu levo É pra mostrar pra vocês Que no dia a dia Não precisa de muita coisa E você pode adaptar a Necessaire Conforme a sua necessidade Conforme o que você usa É isso que eu uso E é essa Necessaire super fofa Eu tenho outras Necessaires Maiores, menores também Que vai dependendo do que eu preciso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clica bastante no gostei Vamos atingir uma meta de likes aí De 50 likes nesse vídeo Que aí eu trago uma outra Necessaire O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Eu posso trazer uma Necessaire Assim, de make Coringa Que você vai usar ele de dia Mas à noite você precisa sair Pra uma festa Pra uma social Enfim, o que vocês acham? Posso montar uma Necessaire Assim pra vocês Falando alguns produtinhos Que eu acho Coringa Pra essas ocasiões Falem aqui nos comentários, tá bom? Me sigam lá nas redes sociais Me sigam no Instagram E na fanpage principalmente Eu vou deixar aqui embaixo também E os links passando E é isso Super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau